Vamos agora falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntaram, que são personalidades intrusas. Então o que são personalidades intrusas? Como o próprio nome diz, é algo que não está ligado ao eu e que é intruso, que é externo ao eu. Uma coisa que é importante você entender é o seguinte, antes de qualquer tipo de personalidade intrusa existir no meu campo, é necessário ter uma auto-obsessão ou é necessário ter uma baixa vibracional no meu campo, certo? Nenhuma personalidade intrusa vem para cima de mim se eu não tiver dado abertura para ela de forma consciente ou de forma inconsciente, ok? Então é importante você ter essa clareza para não entrar no padrão que eu escuto muitas vezes das pessoas de vitimização ou padrões de ausência de responsabilidade do processo energético espiritual, ok? Então, personalidade intrusa é qualquer tipo de personalidade, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, qualquer tipo de personalidade que traga algum tipo de interferência, qualquer tipo de situação, contexto, forma, pensamento ou consciência extrafísica que possa estar trazendo esse tipo de padrão no aqui e agora. Certo? E de forma consciente ou inconsciente, eu dei essa permissão. Então, isso são personalidades intrusas. E aí, existem vários tipos de personalidades intrusas que a gente pode falar isso em outros momentos. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, comenta aqui se isso já aconteceu algum tipo de situação como essa, ou de auto-obsessão ou de personalidades intrusas e se inscreve aqui no nosso perfil para que você possa continuar recebendo mais informações e você poder ter mais ganhos no seu despertar de consciência, no seu processo de expansão de entendimento. Obrigado. 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 Obrigado.